Engraçados, mano. Bora, 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 marreta, 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 bora, marreta. Você com tua mãe, mano. Arranhar agora o marreta pra entrar, vai ser uma honra pro marreta antes que ele, ó. O marreta, o marreta do jeito que ele quer. Vai querer tua moto, caralho. Tu bate no pivete, tu acha que tu vai ficar assim, é pra um... Dá um... Tu vai querer tua moto e eu vou querer mais, é que tu se foda. Tu armou, tu armou, cachorro. Que é isso, marreta, mano? Caralho, os caras que não trabalham não, meu irmão. Caralho, devolva muito mais. Eita, fodeu. Ixi, fodeu. Ixi, maria. Eita, eita, fodeu. Eita, fodeu. Eita, fodeu. Não vai, não vai, não, meu irmão. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. O baia ficou. Meu Deus do céu. Não, perdi, não, perdi, não, perdi. Misericórdia, é fuga, é fuga, é fuga. É fuga, é fuga, Felipe. O carro vai quebrar, velho. O baia, o baia está aqui. Vou pegar o baia. Policial, socorro, policial, socorro, socorro, policial. Seu policial. Policial, meu Deus. Polícia. Socorro, policial, socorro. O policial está atento. O banco se faz saltar, o policial está bem atento. Graças a o baia, graças a... Ô, meu Deus, o policial está em choque. Tem um carro amarelo. Um carro amarelo, policial, altão. Tipo um arranger, tá ligado? O senhor não estava dando voz de assalto em nós. Foi para ali, ó. Foi dar para aquelas bandas dar com o lá. Ô, meu Deus do céu, caiu. Como é que era o carro? Um carro amarelo, bem grandão. Tipo um arranger. Tipo um arranger, tipo um arranger, tá ligado? É. Tem um velho e um caipira dentro. Foi velho. Foi para ali, senhor. Foi para ali, policial. Foi para lá, ó. Deu voz de assalto em nós aí, senhor, policial. Para onde vocês estavam indo? Para onde vocês estavam lá, velho. Não, nós estávamos passando ali na moral, senhor. Eu estava indo com a moda do iFood para jogar no meio do mar. Porque o iFood estava cachorrando com nós. Foi o seguinte, então. Ele está pedindo deixar barato. Foi o seguinte. Qual é o nome do senhor aqui de branco? Eu? O meu nome é Lipão, senhor. Lipão. É, o senhor, o senhor está com um peduizinho. Aí o velho, esse velho. Pô, esse velho que está ameaçando nós. Eu estava ameaçando esse velho aí, ó. Pega, 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 pega. Pega, pega. Põe para trás, põe para trás. Bora, Bahia, bora, Bahia. Entra no carro. Entra no carro, vá atrás do vai do caipira. Ele está aí, ele está aí. Ele não. Pega, pega. Pega, pega. O Januari. O policial bateu. Pega, pega. Pega, velho. O policial subiu o ponteiro. Ei, o carro que é boa. Acabou a gasolina. O cara não pagou a gasolina não, irmão. Caramba. Que pariu. O cara é que deu um calote, menor. Caramba, carro no calote. O cara é que deu um calote. Eu nem percebi, meu irmão. Roubei outro carro para vocês, ó. Oxe. Esse carro é nosso? Bora, 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 bora. Ei, calma aí. O cara roubou o carro. Vai, 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 vai. Tem que pegar o Januari, meu irmão. O Januari. O Cinto, o Cinto, o Cinto. Cinto, o Cinto. É, é, é o policial. Quem é esse cabaí, meu irmão? Quem é esse cabaí? Mano, quem é o dono do carro, meu Deus? Aquele de Black, né, não? Aquele Black. O Black Power? Ei, Black Power. Eu, destranca aí, menor. Vou pegar meu carro de volta aí. Oxe, quem tá trancando, destrancando? Policial, pegou ele? Ei, meu Deus, policial. Aí, o carro tá não vindo. Não, muta não. Você deixa eu verificar a placa aqui. Claro, claro. Meu Deus do céu. Mano, agora a galera pega até a pranchetinha na mão, velho. Olha lá. Bonito. Olha aí, eu cheguei, porra. Oxe, que porra é isso? Que porra é isso? Ei, mecânico. Ei, mecânico. Meu carro aí, mecânico. Tava só sem gasolina, meu irmão. Agora o carro tá até quebrado. Isso é uma porra. Caralho, meu irmão. Mecânico. Não, não é possível, não. O carro tá zero, carro tá zero. Caralho, meu irmão. Meu Deus do céu. O baiano no braço do cara. Ai, ai, ai. Ô, senhor, eu não chamo o cara, não. Não consigo mais chamar o cara, não. Esse cara em cima, meu irmão. Agora eu tô sozinho. Agora fodeu, pô. Meu irmão, que molecagem do cara. Que zoada dá, pô. Obrigado pelo Pix. Isso aqui é uma... Bipinho, por que não joga com o Lucão no desce? Se eu juntei com o Lucão no policial... O policial baiano é muito bom. Ô, meu lindo. Eu joguei no desce esses dias. Eu fui até banir. Aí eu vim visitar um pouquinho o BGO aqui, tá ligado? Faz muito tempo que eu não jogo. Aí. Deixa eu dar uma olhada lá. Eita, porra. E agora, irmão? Tu tá sozinho, velho. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora, porra? E agora? Tua sorte é que eu tô... Ai, ai, ai. Mecânico, me ajuda, mecânico. Socorro. Cadê? Cadê o pai? Cadê o pai? Eu tô debilitado, velho. Eu tô debilitado. Pega o... Ai. Ai, me ajuda. Valeu, irmão. Obrigado, cara. Porra. Policial, velho. Bateu em mim, seu policial. Vem me ameaçar aqui, ó. Correu pra lá, ó. Ô, meu Deus. O policial, pega ele, seu policial. É o carro amarelo, seu policial. Eu vejo. Ô, 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 ô. O senhor é famoso, senhor? O senhor é um ato? Sou não, sou não, senhor. Porque os caras... É o cara ali. Eles estão no carro amarelo, senhor. Ô, meu Deus do céu, velho. O meu... O januário, senhor. Faz o seguinte. O senhor ali, pô, abastece... Abastece seu carro ali que a gente vai levar você até o hospital. Ô, obrigado, senhor. Pelo amor de Deus. Vou abastecer ele aqui pro senhor. Pera aí. Olha aí, que... Oi. Rapaz, o senhor no marco tem a mãozinha pesada. As crianças, ele é um lutador de boxe. É tipo o popó, pô. Ô, seu policial. Deixa eu passar aqui. Vou pegar aí pra baixo do carro, vai. Passei, passei. Projetil de maco, velho. E aí, pô, maconha. E aí, pô, maconha. Beleza. E aí, projetil de maconha. 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 Ó, quem aqui tá ali? É o jantar, mano. Esse aqui tá pensando... Ó, o januário. O januário. O januário, escuta o januário. Escuta a xixi, xixi, xixi. Escuta o januário. Teve um macho que tu não viu, macho. Corre, corre que teve. Corre, corre. Cadê ele? Cadê ele? A gente entregou o pique blouse. A gente entregou. Entregou quem? Entregou quem esse parquinho? O pique blouse. O pique blouse. O que é o pique blouse, hein? Onde é que é o convênio disso aqui? É aqui. O doutor tá por aqui, hein, porra. Chame o doutor. Não tá não, não tá não, meu irmão. Doutor saiu. Ei, januário. Vou te pegar, meu januário. Vou queimar com uma porrada, viu? Seu pau no... Vem, vem, vem. Você tá no... Aí, aí, policial, olha aí, policial. Tá ele aí, ó. Tá ele aí, policial, aí, policial. Vem aí, policial. Tá ele ali, ó. Vem aí, policial. Aqui. Tá aí, não. Ele tá aqui atrás, na parte de trás daqui, safado. Policial, pelo amor de Deus. Vem aí, policial. Vem aí, foi ele aí. Foi esse cara aí mesmo, policial. Vem aí, vem no X1, porra. Vem no X1, vem no X1. Vem no X1, vem no X1. Só a... Pá, 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 pô. Pô, meu Deus, desce aí. Parou, parou, vai, parou. Meu Deus. Por que que tu não quebra a tua... Minha pica no teu cu, por que que tu não quebra a minha pica no teu cu, pau no cu do caralho? Olha, policial, olha, policial, ó. Olha, policial, olha, policial. Vem no quebra o nosso carro. Até o Juninho tá ali, mas diabéis. É isso, filho de rapariga mesmo. Ei, boy. O Esparto me beijou a de mim, meu irmão. Que cachorra... Ei, machete, até o Juninho tá ali, mano. Eu tô... Cara, me beijou a de mim. Orra! Isso é uma pica, meu irmão. O que que é isso, cara? Meu irmão, eu vou comprar uma arma, meu filho. É filho de rapariga. Eu vou bater o carro, gente. Eu vou bater o carro. Vem cá, cadam vem, cadam vem. Vem, vim, 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 vim. Vem, vim, 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 vim. Vem, vim, 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 vim. Me defenda, polícia, vim. Vão me matar. Salsamanica que ele tá tentando ir atrás. Ou, põe, minona, eu salí fora ali. Eu vim, vim, vim. Bora, bora, Bahia! Eu tô mental. Oxi. Ô, meu Deus, olha. Ô, porra, porra. Vamos pra beber. Pô, essa foto tá ali, pô. Cara, eu não aguento mais andar assim, não. É sempre os caras me carregando no meio da rua. Meu irmão, vai safado, pô. Vai, vai, vai. 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 Vai, vão quebrar meu carro. Ei, tem ninguém lá embaixo, não, meu irmão. Tem. Cara, nós temos que pegar o epaminolo, meu irmão. Ô, e ele criou com o projeto de maconheirinho, pô. Quem é o projeto de maconheirinho? É uma criançazinha, meu irmão. Criançazinha perturbada. Tem uma criança ali, velho. Tem uma criança. Meu irmão. Olha ele lá, ele lá, ele lá. Olha ele lá, ele lá. Oxi. Olha lá a criança, olha lá a criança com ele. Olha lá, aquele garrelha com ele. Eita porra. Olha lá, aquela tampa de binga. Eita, desgraça. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vou ligar tanto do cacete, velho. Vou ligar tanto do cacete que você não vai conseguir nem sacar seu NSS, seu desgraçado. Eita, desgraçado. Coitado do dia que você não vai conseguir, velho. O cara tá se estribuchando. Esse aqui é o Bruno. O cara tá desesperado, Bahia. Vamos levar ele, vamos levar ele pra do tempo. Eu não era pra cá, papai, não. Fica pra cá aí. Confundiu. É pra mim não, não. Não, confundiu não, confundiu não. Chega aí, confundiu não. Esse aqui é o Bruno diferente, pô. O Bruno diferente é foda. Confundiu não, confundiu não. Esse carro aqui, tá aberto, tá aberto, velho. Bora aqui nesse carro aqui, bota ele no carro. Eita, pô, cara, tu tá pra foda. Eita, pô, cara, tu tá pra fora.